E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Brawl Stahl O vídeo de hoje tá sensacional, porque eu vou tá abrindo essas caixas todinha aqui Até essa caixa grande aqui, que vem coisa top 3 vezes mais do que aquela caixa comum Então brota aquele like, arrebenta no like E eu vou tá pegando esses personagens aqui, ó galera, ó Vou tá desbloqueando a queridinha aí, a menininha, moleque Vamos lá, vamos abrir primeiro essas caixinhas aqui, galera Vamos abrir primeiro essas caixinhas e jogar pra casa dessa parada aqui Beleza, vamos abrir essa caixinha aqui Vamos ver o que vem de bom aqui, galera Um brawl é novo aí, galera Shell aí, ó, de novo, beleza Já a gente tá jogando, ó, coach, mais 8 aí, ó Show, show de bola Opa, ingresso de evento, ah moleque Tá bonito, ganhamos um extrazinho aqui, ó Vamos abrir aqui de novo aqui Show de bola, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá 22 de ouro, beleza Veio o Buu aí, ó, mais 4 pro Buu Vamos ver aí, ó, Anitta Anitta, vamos lá, show Não ganhamos nada de bom aqui, beleza, show de bola Vou deixar pra abrir aquele caixotão grandão ali Por último, galera, vai surpreender a gente Opa Ha, 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 moleque Olha aí, malandro, hoje é o nosso dia, malandro É o primo Show de bola, desbloqueamos o moleque ali, ó, show Beleza, vamos clicar aqui, ó, galera Vamos clicar aqui, vamos coletar logo essa caixinha aqui Caraca, tá bonito, tá top demais, malandro Tá top demais, show 70 de ouro, rapaz, olha Beleza, 4 da Anitta Beleza, o Barley veio quanto? Veio 8 do Barley, show Vamos ver aí, galera, vamos ver Opa, 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 vamos pegar logo esse ouro aqui Vamos pegar logo, vamos pegar logo ela aqui, ó, garoto Ha, 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 doi, malandro, doi no vídeo Show, show de bola, surpreendeu, legal, hein Ainda tem outro que ele caixotão grandão, boladão, hein Olha isso, malandro, olha isso Vou nem ler as características dela aqui Que vocês já sabem, né, galera, vambora Vamos abrir aqui, ó, 50k de ourinha aí pro tuba Beleza, opa É assim mesmo, lento? É, lento mesmo Beleza, show 550 troféus a gente pega agora 600 troféus, né, galera 650 troféus E eu tô jogando pouco, hein, galera Tô jogando pouco agora, vamos logo nesse caixotão aqui, boladão aqui, ó Vamos ver, hein, galera Vamos ver, hein, galera Olha isso Ha, 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 vamos ver o que vem 50 de ouro, beleza, show de bola Coach 16 de coach, show de bola Vem 3 vezes mais, né, galera Vamos lá, ó 27, malandro Que top Vamos ver aqui, ó 3 geminhas As 3 primeiras gemas do tubo, olha lá 3 gemas, 500 de ouro aqui, ó Vamos escolher qual o Brawler aqui, galera Eu vou escolher ela, galera Vou escolher a menininha aqui, ó, galera Vou jogar com ela Beleza, vamos selecionar aqui Vamos fazer umas batalhazinhas aqui, ó No... Vamos fazer uma batalha no pique de gema aí, ó Vambora, vamos jogar Vamos pegar aleatório mesmo Porque aqui a gente é carne de pescoço mesmo A gente vai no aleatório aqui Vamos ver Vamos ver se a gente consegue coisa boa aqui, galera Uma vitoriazinha Mas tem mais 2, mas a gente evoluiu por 100 Vamos jogar nos 700, 800 troféus rápido, tá, galera? Vim aqui, ó, galera Vou mostrar se derrota mesmo, cara Opa, até agora não travou mais Beleza, show Ó Ah, tá travando, galera É internet Ah, deve ser internet, cara É isso mesmo Eu pensei que era do jogo Mas é da internet Beleza, ó Tá vendo a internet ali, ó, galera, ó Beleza Vamos lá, vamos lá Pega aí, ó Pô, mete o pé, tuba Tá bonito Tamo jogando bem aqui com ela aqui, ó O Maguito ali tá parado ali, pô O Maguito tá parado ali Ué Eu dei o especial Não sei como é que é o especial Ah, eu planto os bagulhos ali, ó, galera, ó Porra, tubarão Dando mole aí Porra, o Mago tá de sacanagem, né, galera O Mago, né Porra, o Maguinho ali tá de sacanagem Porra, filha da mãe Porra, vamos pro combate aí, parceiro Vamos pro combate, seu trouxa Porra Tá vendo? Aleatório ruim é isso, galera Do aleatório Beleza Show Mete o pé, ó Beleza Show Vamos lá, vamos lá Mago O maluco sabe jogar não Do Mago Beleza, show E o time dos caras É fraco, cara O time dos caras é fraco Agora eu coloquei ali a parada certinha ali Mas não deu, galera Não deu Beleza Show Morri, morri Mas não dava, não dava, galera Não dava Vambora Vambora Não vou nem continuar Porque não dá Derrota Duas derrotas Malandro O que que é isso, rapá Aqui o Tubarão mostra a derrota também, galera Aqui mostra a derrota também Beleza Show de bola Vambora Vamos sair daqui Pra não pegar aquele candango ali Que não ajudou em nada, né, cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Rapidão Vamos lá Rapidão Deu uma melhoradinha O jogo parou de travar Eu acho que é por causa da internet, né Beleza Show Vamos lá Agora tá top, hein, galera Agora tá top Beleza Show Ó, ó, ó Galera, ó Ó, vou fazer aqui Eu vou plantar aqui, ó Vou plantar aqui Eu plantei do lado errado Beleza Beleza Show Ih, moleque Show Beleza Protege aí Pelo menos aqui Nós estamos pegando as joias, cara Beleza E coroinha Caraca, malandro Que explosão é essa, parceiro? Beleza Só dá a gente ali, ó Eles estão desesperados, malandro Rapaz Vamos lá Vamos jogar aqui, ó Vamos jogar outro aqui Especialzinho aqui, ó Beleza Vamos lá Dominar tudo aqui Que é nosso Vamos lá Vamos plantar outro aqui, galera Beleza Vamos plantar outro aqui Show Ah, morri, galera Morri Agora deu ruim Deu ruim aí, ó Eu morri Deu ruim Beleza Vamos proteger ele aí, ó Beleza Vamos proteger o camarada ali Boa Boa Ah, moleque Vitória Tá top, malandro Joguinha Joguinha top, malandro Caraca, tô muito viciado nesse jogo, galera Muito viciado De primeiros seis pontos aí Beleza Vamos jogar aqui de novo Vai que a gente cai, ó O maluco saiu ali, ó Beleza O maluco saiu O outro, vamos ver Player bug, né É player bug Vamos lá Vamos lá, galera Vamos que a gente... Aqui é carne de pescoço, né, malandro? A gente aqui é carne de pescoço aqui Belezinha Vamos lá, vamos lá Beleza, show Os caras vieram metralhando, mano Pega aqui, show Deixa que eu pego aqui, parceiro Deixa com o tuba, deixa tudo com o tuba Beleza, caraca O maluco massacrou ali, hein Vamos lá Beleza, largamos aqui, ó Sempre largar na remoitinha, galera Morra, já era, fedeu Fedeu pro tubo, rapaz Beleza, vamos pegando tudo aqui, ó Ih, cara, dominamos bonito aqui, hein, galera Dominamos bonito aqui Pô, o camarada foi lá em cima Caraca, jogou uma bomba aqui que eu nem vi, mano Não, não pega o tubarão Quase, moleque, quase Beleza, vou jogar aqui, ó, galera Vou jogar aqui, ó Beleza, show Ih, vamos morrer, galera, vamos morrer Vamos lá Estamos dominando aqui, mano Olha isso Pega aí, ó Joinha Show Fácil Fácil Beleza, show Caramba, o maluco tá vindo com a flecha aí, bonita ali, ó Ganhamos Topzera de mar, mano Daí, ó Show de bola Vamos ver aí, ó Vamos avançar aqui Vamos ver pra quantos troféus nós fomos Curtir ela Se aprender a jogar com ela é legal Vai dar bom, hein, galera Vai dar bom Beleza, vamos sair aqui Vamos sair aqui Vamos ver, vamos ver Show, olha isso 562 troféus Tá bonito Já tô com 12 com ela Beleza Depois eu vou Vou pra ela, né Até o nível 100 Repara que todos até o nível 100 Vai ficar faltando ela Beleza E vai ficar faltando ele Beleza Então, galera Espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui Fui Vamos lá.